O time de Maringá é um time de referência no país, Maringá Futebol Clube, foi bonito no Campeonato Paranaense e foi convidada a molecada aqui de Maringá pra participar da Copinha lá de São Paulo no ano que vem. Tornê é a maior competição de base mesmo, não só do Brasil, mas eu acredito que até da América Latina. E é a primeira vez que Maringá vai ter um representante e nós vai torcer pra molecada do Maringá. Vamos junto, molecada. É pra ir pra fazer bonito, hein? Pra ganhar do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Cruzeiro, do Curitiba, do Atlético e tudo mais. Essa vai ser a primeira vez que um clube maringaense participa da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe já vem desempenhando um bom trabalho. O time realizou uma excelente temporada em 2022, conquistando o título de vice-campeão paranaense e ficando entre os quatro melhores times do estado na categoria sub-20. Vivemos com a confiança lá em cima, também temos que manter o pé no chão, que fizemos um bom paranaense. Mas o grupo tá unido, tá trabalhando o dia todo bem, competindo, entendendo o trabalho do Edinho também. É isso, vamos, se Deus quiser, fazer uma boa competição. Agora o elenco conta com um novo técnico. Edinho é um ex-atleta campeão da Copa Libertadores e do Mundial pelo Internacional em 2006. Ele também já passou pelo Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Curitiba, Ceará. E encerrou a carreira no Vila Nova de Goiás em 2019. Tô bastante motivado, bastante feliz com esse desafio, com esse convite. O Castilho foi um cara importante pra essa minha chegada aqui, que a gente tava lá no Rio de Janeiro fazendo o curso da Licença B. Nós conversamos bastante, ele me explicou como realmente o clube funciona. É um clube que, dentro do cenário do futebol paranaense, é um clube grande, que vem buscando o seu espaço. E tomara que a gente possa ser bastante feliz aqui. O novo professor chegou no tripulor da cidade Canção e já iniciou a preparação para a Copinha. A Copa São Paulo, todo mundo comenta, eu, na época que eu jogava, eu joguei uma, uma Copa São Paulo. É a Copa do Mundo da competição. Acho que é o sonho de todos os meninos de disputar essa competição, pela visibilidade que é, pela importância que é no cenário do futebol brasileiro. E o que eu tenho passado pros meninos é que a gente tem que competir muito. Acho que a gente tem que se preparar muito para que a gente possa chegar na Copa São Paulo e fazer uma boa competição. Um sonho que todo mundo que ia estar lá, que é uma vitrine, que, como o Edinho falou, é a Copa do Mundo dos Juniores. E a gente vai ir para lá para também fazer história, como a gente fez no Paranaense. A Federação Paulista de Futebol já definiu os confrontos. E os meninos do Engá caíram no Grupo 20, ao lado de Lemense, Red Bull Bragantino e ABC de Natal. A nossa chave é uma chave difícil, vai ser uma chave bastante competitiva. Tem o ABC de Natal, que não fez um bom campeonato da categoria no seu campeonato estadual, mas é uma equipe de nome, uma equipe que vai entrar para complicar bastante. Tem a equipe da cidade, que é o Alemense, que geralmente joga com seus meninos, com seus atletas do último ano, um time mais encorpado. E o time do Red Bull, que é um time bastante qualificado, uma estrutura muito grande. É um time que disputa já há alguns anos competições de cenário nacional contra os grandes. Então, realmente, é uma chave bastante difícil, mas a gente está se preparando para que a gente possa classificar. Boa! E seja bem-vindo vir em Maringá, viu, Edinho? Você veio aqui para ajudar essa molecada a brilhar na copinha. Onde eu falei com um dos diretores do Maringá Futebol Clube, né, João? Eu falei o que precisar de mim, nós estamos sempre às ordens, dando no time profissional, como na molecada de base. Então, alô para a molecada que está me assistindo nesse momento, eles estão almoçando lá na República. Pense numa coisa, rapaziada, para vocês que estão aí começando essa carreira no futebol. Oportunidades na vida da gente são poucas, não enche uma mão assim. Estou falando de oportunidades na vida. Essa aí, para você que é jogador, é uma das oportunidades para vocês realmente fazer bonito lá na copinha. Para vocês mostrar que vocês sabem jogar, que vocês não têm medo de marcar gol, de dibre, o pessoal da defesa se aparecer e mostrar, os goleiros também. Então, é oportunidade para vocês. Pense nisso, na oportunidade. Jogue com amor a camisa, com raça e vamos para frente. É difícil ser campeão? É difícil, mas não é impossível. E é a primeira vez que o Maringá consegue colocar um time na copinha. Sucesso para vocês, vou estar na torcida, igual eu estou torcendo para o Brasil hoje. E vamos torcer que vocês voltem, pelo menos com um troféu, ou que volte aí, trazendo o troféu de campeão da copinha lá do estado de São Paulo. Sucesso para vocês, rapaziada. E não fica com medo também, que agora é o Red Bull, o ABC.